Fala, Delícia! Quer entrar no Grupo Free totalmente de graça? Só clica nesse link aqui e vem ver o que a gente tá aprontando que a gente não pode mostrar aqui. Só aproveita. Como é que faz pra eu te conquistar? Nossa, tem que ser cavaleiro, tem que ser educado, tem que ser gentil e tem que ter a pegada gostosa, assim, tem que bater a química. E tem que aceitar gravar também ou não? Depende. Ou ele aceita gravar comigo ou ele aceita gravar com outras pessoas. Simples. Ou ele ou ela, né? Porque pode ser o homem ou a mulher. Rapaz, quando eu crescer, eu quero ser assim, sabia? Mas solta? Ai, eu queria. Mas só depende de você. Mas ela é travada mesmo. Eu sou, eu não consigo. Nem com ela, a gente vai gravar as coisas falando meio... Meu, eu tento... O assunto que eu mais gosto de falar é sexo. Acabou. Sim. Nada. Não solta nada pra mim. Você não ensinava nada pra ela? Como mãe? Não, eu só dava injeção pra ela não engravidar. Nada. O dia que... Primeira vez que ela quis sair com um rapaz, que foi um churrasco na nossa casa, ela falou, Mãe, eu queria sair com esse rapaz. Eu falei, pode ir, porque eu já sabia que ali eles iam casar. E não deu outro. Ela perdeu a virgindade com ele e já casou. Ficou cinco anos com o cara. Seis? Seis. E você já sabia? Na hora. Ele falou pra mim, porque eu ia pegar ele. Deixa eu te contar isso. Eu ia pegar ele. Ela veio lá no quarto e falou, Mãe, eu quero pegar o Pedro. Eu falei, Ê, meu Deus. Eu já tava no peixe. Ela falou assim pra mim. Aí eu falei, Caralho, mas você pega todo mundo. Você é uma gostosa. Deixa eu... Foi. Eu era gordinha, eu era loirinha, cabelo curtinho, usava aparelho. A bicheira feia, fio. Meu Deus. Aí eu falei, tá bom. A bicheira feia. Ela fez um bullying comigo, você não tem noção. Tanto que eu... Tanto que a depressão da minha vida que eu passei por causa dela, viu? Foi mesmo. Tão linda que fazia depressão, que fazia bullying comigo. Mas aí quem que enfiou ela na mesa de cirurgia, falou, não, então vem aqui que você vai ficar gostosa. Você quer ficar gostosa? É isso que você quer? Então vem aqui. Fizemos uma lipo, metemos peito nela e pronto, só que desencadeou. Meu Deus do céu. Virou um avião. Pra que que eu fui mexer? Pra que que eu fui mexer? Boing, fia. Boing. Era uma fera enjaulada. Aí ela chegou e falou, mãe, eu quero ele. Falei, meu, mas caramba, já tava no meu pente, mas tá bom. Aí eu cheguei lá fora e falei, aí, Pedro, eu era bem malandrona na época. Falei, aí, parça, chega aqui. É porque ela cantava os fãs. É, na hora do funk eu falei, chega aqui, parça, seguinte, a menina é virgem, certo? Nossa, você falou assim. Falei. Você vai pegar ela. Imagina a minha cara. Eu ia morrer de vergonha. Se você zoar ela, eu vou te buscar no inferno, falei pra ele. Ele me ama tão, ele é louco, apaixonado por ninguém. Ali você fez o papel da mãe. A mãe tradicional. Aí eu fiquei com, a gente ficou juntos seis anos, casados. Aí a gente separou, amigo e tal, cada um pro lado. Seja, ele foi da gente uma bela. Ah, que isso. Ah, mas foi por causa da troca de chumbo do que ela pegou primeiro. Você sabe que eu... Que ele também soube. Você sabe que não existe legalmente ex-sogra, né? Não, né? Sogra é sempre sogra. Sogra é sempre sogra. Ai, meu Deus. Tá vendo só? É. Tá vendo só? Ex-enteada existe. Ex-sogra não existe. Até isso tá me desfavorecendo. Isso aí é muita tiração, né? Mas você queria pegar o Pedro? Não, o Pedro não. Tanto que eu falei pra ele ter bem. Na época, né, filho? Agora não dá mais. Passou o bonde, né? Mas juro, Didi, ela só pega... Novinho, novinho. Eu coloco lá no Tinder dela, de 45 a 65. Que é, tipo, pra bater mais ou menos com a idade dela, né? Ela nem entra no Tinder, nem mexe. Eles tão querendo que você venha aqui fazer um striptease pra eles. Um monte de senhor, tá? Deixa eu perguntar primeiro. Funciona? O quê? O negocinho deles funciona porque, geralmente, o porquê já aconteceu de não funcionar. O que é o que é o que é o que é?